Gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fátima Paulista. Aqui de segunda, quarta e sexta eu compartilho receitas para o dia a dia. Receitas fácil venda para festinhas, salgados, doces e receitas no potinho, no copinho e na marmitinha. Aí não é só bolo no potinho, torta no potinho, pudim no potinho, variedades de salgado no potinho e na marmitinha para vocês venderem muito. Hoje eu vou compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz na loja de um real, foi pouquíssimas coisas. Clica aqui no card, que o último vídeo que eu compartilhei com vocês, que eu fiz compra na loja de um real, aí foi uma compra maior. A bolacha que eu compartilhei aquele dia eu não gostei não. Gente, não dá para comer. Eu comprei de chocolate e de limão, de limão nem abri para vocês terem uma ideia, está guardado aí. Mas é de chocolate insuportável comer. Já comprei várias bolachas lá que são muito gostosas, mas essa aí... E eu fui ver nas minhas anotações, eu já tinha comprado ela, não tinha gostado, anotei lá no meu caderninho. Só que como faz tempo, eu esqueci. Paciência. Eu mostrei para vocês no outro vídeo que eu comprei esses tubos de chocolate. Hoje eu comprei mais um de chocolate e de morango. Ó, esse de morango. Eu comprei dois carrinhos. Cada item que eu estou mostrando, peguei um real. Este aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, um real, gente. Olha, aproveitar e comprar para colocar em ovo de Páscoa, fazer ovo de brinquedo. Assim você não pode... não precisa cobrar um valor tão caro que é ovo de brinquedo. E coloca um negócio bem legal, ó. E lá é legal que tem brinquedo para menina também. Tem uma variedade imensa. Aqui embaixo na descrição tem o endereço da loja. Vou dar para o meu sobrinho esse carrinho. E esse aqui é um carro de polícia. Ó. Que bonitinho. Aí dá para ver os banquinhos lá dentro. Não sei se dá para vocês verem. Assim em cima, ó. Né? Legal. Suco em pó. Eu comprei dessa marca Paladrar. Se eu não me engano, eu já comprei dela. Não tenho certeza. Aí eu comprei de limão. É três por um real. Laranja. Morango. E uva. Nos finais de semana também eu compartilho vlogs. Que são comprinhas, passeios. E também, tem mais dois suquinhos aqui, alguns artesanatos. Esse durex largo, um real, gente. Ótimo. Já comprei várias vezes lá. Dois refrigerantes. É pouquinha coisa mesmo. Esse aqui é dois por um real. Esse suco aqui, como eu falei naquela hora, é três por um real. E esse aqui é dois por um real. Sabor morango. Aí peguei dois pacotes. E por último, este polenguinho. Um real. Pouquíssima coisa mesmo, ele está a final de mês também. É que eu precisava mais do durex largo. E o suco em pó. E eu queria muito comprar uns dois brinquedinhos para dar para o meu sobrinho. Porque eu comprei mais coisa para dar para ele. E eu queria colocar. Eu sempre coloco alguma coisa a mais. Eu perguntei hoje. A moça da loja disse que de semana abre às oito e meia da manhã. Parece que fecha às sete horas da noite. E aos sábados, oito horas da manhã. E fecha às seis horas da tarde. Alguma coisa assim, gente. Eu não anotei na hora. E eu esqueci. Da próxima vez que eu for lá, eu pergunto e já anoto. E vejo com eles, se eles têm algum site ou telefone para vocês entrarem em contato. Perguntei se tem em outras cidades. Falaram que não. Que é só aqui na nossa mesa. Mas aqui embaixo, como eu falei, na descrição tem o endereço deles. E clicando aqui no card também, eu vou colocar outros vídeos da loja de um real. Que eu fiz comprinha para vocês conhecerem os produtos. Não estou fazendo propaganda da loja. Eu adoro essa loja, porque a mesma coisa que eles vendem lá, também tem no supermercado. E lá está tudo dentro da validade. Então, eu vou primeiro na loja de um real. Compro o que eu preciso. Aí, o que não tiver, eu compro no supermercado. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.